Quem é que tá querendo subir na minha casa? Sou eu Nem te conheço Bora rapaziada, 8pm, bora na 8, mano Calma, é, foi isso? Continua falando aí perto do cara aí, demônio Bora rapaziada, fala aí Essa é a hora, hein Mano, por que que esses caras tão sem capuz, mano? Calma aí, eu tenho aqui na minha mochila Tá de sacanagem, velho Não, é isso que eu tô querendo Sai da minha porta, mano Sai da minha porta, mano Me passa a roupa de novo Vamos aqui na parada aqui, cadê a cor que é a parada? Qual que é a roupa? Já tô pronto A gente vai roubar um banco, guys Calma aí, mano, depois eu dou Se eu posso pegar as paradas aqui logo Vai na moto, vai nessa moto aí A gente vai roubar um banco lá, guys Provavelmente é a segunda morte, mano Já na sequência, já, mano Meu Deus do céu, velho Ontem foi sinistra, hein, mano Ontem Aquela parada, os caras metem bala em nós, velho Puta que parada Caralhando aquele TTL, velho Ixi, tá sem bala aqui? Deixa a moto depois de plancha Tá sem bala de AK? Tá sem bala de AK, mano Eu nem vou ser foda, velho Rapazes, pegaram as balas de AK tudo, mano Tá sem aqui Tocou um pouquinho também Tocou 130 Ninguém tem mais de 200 balas aí, não? Pega o vídeo pro cara Já tô descendo Vambora, vambora, vambora Vou roubar o boca Já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho aí Demorou? Vambora, vambora Qual carro, qual carro? Joga no chão logo, bagulhão Pode tiver vaga Esse aqui tem vaga ainda Vou botar o coletão aqui No de trás, aliás, tem uma vaga Ae, foi No de trás, aliás, tem uma vaga No de trás, tem uma vaga Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Sem parar, sem parar A parada é o seguinte Quem tá aqui dentro do carro comigo, mano? É o que? Quem tá dentro do carro comigo? Alec, eu Então não fica bobeando aí Ficou olhando pro lado pro outro aí Eu vou ficar olhando só reto, hein, mano Eu que só tô dirigindo Ele está olhando pra trás Mas aí, como que aconteceu com aqueles carros lá na frente lá Que o meu não chega neles? Ah, sei lá A gente tá cortando o caminho pra não ser pego no meio do caminho Não, o cara ali Alguém clonou a placa dela? Eu acho que não Bota a cinta, hein, guys Bota a cinta, rapazinha Eu só perguntei um negócio Tem alguém no caminhão? Que caminhão, mano? Não vi nenhum caminhão? Tinha caminhão? Já fica lá na parte da nossa fuga Beleza, hein Planejou, hein Vai no carro, paisão Meu Deus É isso aí que dá pra fazer as paradas rápidas Não pensa, é Que é tudo rapidão Porra Ele é o motorista aí, mano Puda, vai pro calma aí Caralho, o cara já se perdeu, mas não vai Ô, pai, então vai deixar a moto lá naquele lugar onde a gente fechou aquele gelato? De que esse carro aqui que eu tô? De quem é? Não De quem aqui não? Isso, ele tá clonado É, tá clonado, é de Deus, mano É, então É, não tem dono não, né, mano? Então é minha, então Vou tirar a clonagem dela e pegar pra mim Caralho, mano Só aquele cara ali que A pista é aqui, mano A pista é aqui, ó Piloto aí Caralho Contratou aonde? E aí, mano, e aí, e aí? Cadê a gente? Entra no B, entra no B E aí, e aí, e aí? Comando, comando, comando Oi? Ninguém fala, mano Porra, a moto tem que ir, mano Vai deixar na frente? Vai deixar na frente? Não, não, porque a minha moto não vou usar nada Porra, não, porque eu não tô entendendo Ninguém fala, mano Mas eu sei que você tem kit, né? Porra Tenho nada, mano Tenho nada, nada O Mercedes ficou quebrado, velho Cadê o negócio? Vai dar ruim esse banco, hein, mano Já estamos começando bem o banquinho, hein, mano Quer que eu volte com a Maria lá na favela lá pra pegar kit? Vai lá, vai lá Vai, vai, continua andando Vai Kit de repasse? Entra no meio aí, irmão Eu compro, eu compro, eu tenho dinheiro na mão No meio aqui, irmão Você é surdo? Aqui, ó Aqui, ó Aqui no círculo Peraí, deixa eu tirar a... Eu? Tô aqui perto do Banco Central Vocês dois vão ficar dentro do círculo aí, hein Fica de boa aí Eu não consigo, tenha calma Calma Calma, calma, irmão Alguém vai tirar o gema Calma 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 Você que tem que ter calma Meu irmão, você tá me respondendo? Fica chivo aí Vai todo mundo, calma, sai Pô, tá metendo no louco, mano Quem algemou? Quem algemou? Quem algemou? Tira o gema dos caras É o básico, mano Impossível que ninguém algemou isso aqui, velho Acho que ninguém tá com o gema não, velho Tá de sacanagem, né, mano Carilho, hein Não precisa não Precisa não Precisa não É isso aí Posso botar lá naquele lugar? Mostra ou até não? Ninguém falou as posição ainda, ó Tinha que ter gente lá em cima, não tem ninguém A dela é Ó, os cara pode correr pra parte de cá Vamos ver se vai ter alguém aqui Ah, eu quero fugir Vai, vou correr Ah, e aí Tem gente aqui Tem ninguém, tá ligado, ó Só pegando as falhas Só tô mostrando pra vocês as falhas Tá ligado, ó Não fica ninguém aqui Não vou falar nada Relaxa, velho Deixa aqui na frente É, tem que ficar alguém aqui na parte de cá, ó Dos caixas aqui também, ó Onde, 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 onde Faz um outro chamado alguém aí Faz outro chamado alguém aí Tem dez Dez Quatro, cinco, seis Aí tem oito, mano Nove, 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 nove Nove, nove, nove Nove, nove, nove Qual que é o número que tem a máscara? Nós estamos em nove, vocês estão ligados, né? Estamos em nove, hein É só olhar a rádio É só olhar a rádio Aí, alguém me presta aí, mano A roupa, mano O cara roubou minha roupa Eu disse que ele não me decora Calma aí, calma aí Cadê você, idiota? Dez, cara Aqui é uma casa Prestação Relaxa todo mundo aí A gente tá dentro do banco, mano Dentro do banco Vocês estão com fome? Sede alguma coisa aí, irmão? Só tô sangrando aqui Muito obrigado Você tá o quê? Sangramento baixo Não é? Por que esses caras tão sangrando, mano? Não sei quem não sabe Que que é? Deve ter machucado no porta-mola Acho que você colocou um pouquinho Me jogaram dentro Quando eu tiraram, eu caí lá Os caras falaram que estão sangramento baixo aqui Os dois Tá, senão, tá de boa Vai sangrar um pouquinho mesmo É, só não sei se essa carro é verdadeira, né, mano Fica P2 aí, alguém Vou ficar esperando aqui Vai aquela hora lá os bração, tá ligado? Descendo, bateu a porcaria do carro Bateu com os reféns, mano Mano, eu tenho 75 balas, velho 75 balas pra usar nesse banco, tá ligado? E vai rolar bala, mano Pode falar do ilegal lá Que é de urgência aqui no público central Que não... Pô, eu tenho uma ideia melhor Ideia melhor Ideia melhor Calma, calma, calma Calma, calma Na hora que você for fazer a parada lá com o cara negociar Você pede ele pra trazer um SAMU Alguém aqui dentro pra verificar os dois, tá ligado? Sim, sim, sim Deixa eu falar um negócio Vou iniciar porque senão tu tá ligado que vai... Não, não, eu não posso chegar aí, filho Cara, você tá onde? Pelo amor, paizão, velho Calma, mano Ué, que porra é essa Onde tá esse cara, mano? Não, é muito arriscado pra vocês, mano Seleciona aí logo Eu vou chegar e vou iniciar essa parada Meu Deus Eu saio, eu saio, eu saio Agora como é que eu vou sair? Tem carro sobrando? Vai junto os três com quem que vai sair? Não é só um, mano? Tem que vazar? Ah, é só um Ah, então pega a moto Cadê a moto? Tá aqui na frente aqui? Posso ir embora? Não, é só não Eu vou também voltar Tá, tá Pode ir? Pode ir agora? Verdade, são dois Será que vai agora? Vambora, vambora Não pode é que vocês saírem e os caras voltarem Vambora, vambora Saiu mais gol Saiu mais gol Sabe aí Ah, mano, pelo amor de Deus Vocês tão enrolando, bora Pelo amor de Deus, mano Eu tô aqui na frente do seu trabalho Ah, meu Deus do céu, hein, mano Quase Pode iniciar, não pode Já era, bom Pode já era Ô, ô, ô Voltando aqui, gás Voltando pra favela, mano É, ouço essa parada de ação, gás Que é o seguinte A gente tem que ficar negócio de discórdia Nunca, nunca concordei com isso, tá ligado? Eu nunca concordei com essa parada de De ter que usar discórdia pra fazer RRP, mano Os caras veem que a gente vai fazer alguma ação Aí, sei lá, é policial Ele vê, aí ele pega e sai do servidor, tá ligado? Rola essas coisas Rola essas coisas Não tô causando ninguém não, mas rola Todo mundo sabe Tanto de um lado, tanto do outro, tá ligado? Fica rolando essas paradas, mano Então Parar de usar discórdia é foda, mano Hoje em dia não tem isso Não tem como acontecer essas paradas, velho Tem que usar só o servidor, mano Dá um jeito de botar algum serviço dentro do servidor Algum plugin Pra usar tudo dentro do servidor, velho O negócio de ficar usando discórdia é osso, velho Rola muito metagame Muita informação que os caras ficam pegando, velho Não gosto de ficar tocando esses assuntos não Mas isso aí não acontece só aqui não Qualquer servidor Usa discórdia e fazer RP é uma bosta Eu já falei isso mil vezes já, velho Mas tem que usar, né? Fazer o que? Vou guardar isso aqui Que é o seguinte Aquela moto ali Quem lembra do vídeo anterior lá, mano? A gente esqueceu a ação Mas não esqueceu a moto, tá ligado? A moto a gente pegou Então aquela moto a gente vai desmanchar ela, mano A gente vai desmanchar aquela moto, tio E aproveitar, tá ligado? Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Vamos com essa roupa mesmo? Não, não Vão tirar essa roupa, mano Senão eles podem ligar mais pros caras lá do banco, tá ligado? Eles estão lá no banco, lá Vambora Vambora Vou tirar a roupa aqui Tem que tirar, mano Pronto Botei uma roupinha do Corinthians, tá ligado, tio? Roupinha do Corinthians Agora a gente vai pegar aquela moto e vai desmanchar Eu nem sabia, mano De quem é, velho Eu não sei, mano Eu acho que colocaram aí Por esses dois Será? Mano, tira essa algema que a gente pode dar alguma desculpa com essa moto, tá ligado? Agora, tendo a algema na moto, não tem desculpa, não Guarda lá, guarda lá Hum, olha ali, ó Tem cara roubando aí do lado da favela Quatro caras em duas motos, alguns vestidos de vermelho Hum, então Então, essa informação que ele me passou foi a grota aí, ó Pô, dele Ele me passou a informação dessas motos que a gente roubou Do vídeo anterior E eu não vi, mano Tem que pegar o carro ali, pô Porque se a gente desmanchar, como é que a gente vai voltar? Pô, aí você tem uma inteligência boa, hein, mano É... Caralho, ainda bem, velho A gente ia com as duas na moto, ia desmanchar e como é que ia voltar, velho Ai, quebrou, hein, mano Vem aquela moto, vamo ali, vamo ali Vamo ali Pô, a motinha tá aberta, né, velho Acho que tá, mano, dá uma olhada Pelo que eu olho aqui, tá, velho Aí, caralho, faz, aí Calma aí que eu tô botando cinto na minha moto aqui, velho Aí, pra não cair, né, velho É, isso aí Bora lá Ixi, os caras tão roubando banca lá Tá roubando já, vambora Ô, calma aí, calma aí, vamos dar um tempinho Oi? Vamos dar um tempinho, calma Vamos devagarzinho aqui, velho Porque a polícia pode estar aqui por cima e vai correndo lá pro banco, tá ligado? A gente pega e aí Desmancha essa porca aí também, não sabe de quem é, mano Desmanchou Ah, não, esse aí a gente tem que voltar, velho Esse aí tem que voltar, calma Desmancha não Até esqueci disso aí Pô, peraí Ahn Melhor Melhor, melhor Bota a rádio, meia, meia, meia Número do satanás, velho Não, não tenho nada com isso não, tia Números pra mim Bom Se o número é ou não é de alguma coisa, não tenho nada a ver, mano Peraí, essa moto aqui é lixona Esqueci, mas eu vou na frente Porque o desmancho, até você chegar lá, a gente já tá indo pra vender a peça Essa lerdeza dessa moto sua Essa lerdeza aí, vai fazer isso aí mesmo Agora, cuidado que a gente pode ser roubado aqui também, cê tá ligado, né? Ah, beleza, beleza Fica esperto disso, velho Que os caras podem roubar nós aqui, velho Cadê? Nada aqui ainda Tem ninguém não, velho Vamos ver Se chegar alguém aqui, vai quebrar Vamos desmanchar, pá De boa, de boa, de boa Vamos aqui, mano Quero que essa moto aqui me dê um turbo, velho Se me der um turbo, se eu conseguir um turbo dessa moto é a GG, mano Aí vai ser top Vamos ver Aí cê mandou um plano ousado, hein, mano Eu faria isso também Traz essa parada aí, mano Boa ideia Boa ideia, boa ideia, mano Vai desmanchar essa porra aí também, velho A gente vai meter o louco de táxi Vai Vai desmanchar Vai desmanchar as duas, mano A gente vai chamar um táxi aqui, mano E essa vai ser boa Nossa, eu tô com colete Nossa, eu peguei quatro rodas, mano Putz Tô com colete, mano Esqueci de guardar o colete Aí eu acho que essa moto aqui é de alguma coisa Cara, vai dar ruim Esqueci de guardar o colete, velho Meu Deus Vou jogar fora esse mundo Vou jogar fora o colete, você é doido É mais fácil jogar as paradas que eu peguei fora, velho Colete é mais caro, velho É, mas cê vai preso, pô Mas cê for pego com quatro rodas também, acho que eu vou, mano Roda? Não, cê tá aí e vai colocar no seu carro, pô Vai, 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 vai coisando aí, mano Vou chamar um táxi já, então Chamei um táxi, chamei um táxi, guys Chamei um táxi, tá ligado? Tomara que ele tenha carona pra nós O que a gente tá querendo, velho Vai, caralho Aceita o seu táxi de merda Nossa, ganhei um turbo Cê ganhou um turbo com essa merda de moto? Ganhei um turbo Porra, eu ganhei quatro rodas, mano Cê ganhou um turbo com aquilo aí, velho Meu Deus, velho Nada a ver isso Vambora Vou chamar aqui a porcaria do Uber O táxi não quer atender? Meu Deus, como é que esse cara ganhou isso, velho Entrou no mato aqui, pô Se passar a polícia aí Desculpa, o senhor que pediu táxi Meu táxi virou submarino Que porra é essa, velho? Pô, eu vou chamar o Uber, velho Uber aceita, Uber aceita Gabriel Boyzão Acho que eu já peguei esse cara uma vez, mas Gabriel Boyzão Ele é moradona da favela Ah, então tá tranquilo Mas não dá de falar que a gente ia vir lá não, velho Qualquer coisa a gente tá atrás do nosso carro roubado, tá ligado? Beleza Ah, a gente tá procurando roubar um carro nosso, pá Pode roubar aqui? Aí a gente vai investigar, tá ligado? Os locais Ah, eu vou falar, meteu louco Não, pode só entrar na minha Só entrar na minha, eu tô em mente já Beleza Vou esperar aí chegar, velho Vou ficar só ouvindo É, quem é o seu nome? Qual que é o seu nome? É, Gabriel Boyzão É tu mesmo, tio Ah, é tu mesmo É, mano, não sei porque chegou o seu nome, mano O cara é aqui mesmo, velho Foi o maior que dois mesmo Faz o seguinte, mano A gente acabou de ser roubado aqui, tá ligado? Aham Agora a gente tá querendo ir atrás do cara que pegou o nosso carro Vou marcar um local Aí você vai olhando aí, calma aí Vamos aqui mais ou menos assim, ó Nessa localização, ó Só pra ver se a gente consegue achar alguma coisa É porque eu ouvi a voz do cara, eu acho que eu reconheci, ó Cuidado Os palhaços assim, tá ligado? Chegaram de moto e pegou o nosso carro, mano Mas tá muito escuro, guys Eu vou dar um cortezinho Aí eu volto com vocês, mano Quem ia ficar gravando isso aqui de noite é osso Olha isso Olha o breu, mano Tipo, a vida é real, mano É assim mesmo Eu já volto Falei, falei Você conseguiu achar alguma pista do carro? Que isso, mano? Não, não Tô falando do cara do carro aqui É... Então... Sério? Tá lá perto? Tá lá perto? De boa, de boa, de boa Vou marcar aqui Eu já tô perto aqui do local, calma aí Só mentindo pro carro O maluco achou o carro? Achou, 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 calma aí Eu acho que vou marcar certinho, calma aí Pode ir, pode ir que eu vou te guiando Caralho, que cara desgramado, mano Tá só o carro ou tem gente, mano? Não, ele falou que o carro tá em andamento, mano Tá tipo... Não tá... Não tá parado, não Passou perto da DP, tá ligado? Ah, sim É qual o carro? Vai, mano Ah, é um carro vermelho É um Focus 2020 Vai na frente, vai na frente Vai devagar, vai devagar, vai devagar Que aí foi que é por aqui, mano Tinha um estacionamento... Caralho, mano Acho que ali tem estacionamento na direita, não tem? Parece que tem ali, mano Grandão ali, né? Estacionamento aquilo? Dá uma olhada ali, acho que é, vai lá Para aqui, para aqui, para aqui Não, não Não me dê estrada, cara Deixei aqui na calçada Para aí, para aí, para aí, para aí Para aí, para aí Fica aqui, fica aqui rapidinho Só pra gente verificar essa parada Rapidão, fica aí A gente vai apagar Fica aí, fica aí Não, pô Cuidado, cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí, cuidado aí Vende essa porra logo Vende logo isso aqui Meteu no louco o cara ali, mano Deixa eu vender essas rodas aqui, mano Vai, vende, vende, vende logo Vai logo, vai logo Vendeu, vendeu? Vem embora, vambora Entrei, entro no jogo Meteu o louco, cara Pô, não tá aqui, velho Você quer continuar procurar? Ah, maluco quer ir embora Porque eu acho que... Vai estar naquela garagem ali em cima mesmo, velho Acho que eu vi ela Dá uma rézinha, dá uma rézinha Ali, agora vira direita, gente Isso aí é, né Podia ter o caralho O caralho é foda, mano Eita, essa garagezona aí, né É, pode ser que seja aqui, mano Fica esperto, hein, caralho Qualquer coisa você mete o pé, mano Isso, garoto Eu não tava enxergando porra nenhuma Também não Tem escuro pra porra ali, mano Caralho, tá muito escuro aqui, mano Cê é doido Tô metendo louco num cara aqui, guys Lógico que ninguém roubou nada do meu carro, né, mano Parece que umas paradas aqui de terror Caralho, maluco Só vê o teto dela Se não tiver aqui, mano Já era, o cara já deve ter sumido Com o meu carro, velho Que arrombado, mano Tô metendo louco no cara aqui, velho Cara, ele tá metendo louco Fala aí, fala aí, mano O cara sumiu com o carro, velho, já, velho A gente tá aqui no local que você falou Que você viu, mas não tá aqui não, velho Qualquer coisa, se você ver aí, dá um toque Tô pagando uns pelo menos 5 mil aí, velho Falou, falou, falou Quer cuidar um toque no celular É, mano É, mano, é foda Foda Trabalha, trabalha Os caras pegam seu carro, mano Tá de boa Na esquerda isso Fica na garagem ali mesmo, mano Quanto é que vai ficar isso tudo, mano? Fica safe, mano Certeza, velho? Certeza, porra O que é isso, mano? Relaxa, não Dá nada Os caras roubam carro na cara dura hoje em dia, velho O cara chegou, parou o carro dele Travou e tentou abrir o meu Que filha da puta, mano Aí é trouxa, mano Aí esses caras tem que dar uma ré nele, mano Olha só que safe A gente não vai pagar nem Uber, mano Eu sou o gênio dos planos, velho Pode crer, velho Mas é assim mesmo, essas paradas acontecem Não vai dar nada não Um dia ao dia vai ser cobrado aí, velho A vida cobra Rouba, rouba os outros aí, é fácil Depois eu quero ver quando a parada chegar lá a conta, mano É Valeu mesmo, tem certeza vai ficar de graça aí, velho Valeu, tem, tem, tem Tá de boa, tá de boa, toma Obrigadão É nóis, cara Fala, você tem carro aí, mano? Pra gente... Tem Não, não, você não O cara tem camisa aqui Eu tenho um... Eu tenho um box aqui, se quiser usar Não, tá de boa, tá de boa, mano Cinco carros blindados aqui, se quiser Ah, porra Carro blindado, mano Sim, mais de cinco, bem mais de cinco Porra Qualquer um Se quiser emprestar nós aí, velho Tem Tem Um RS6, o Dodge Tem um Honda Aquele FK lá Mas pode ser qualquer carro aí, mano Só pra emprestar pra não ficar a pé, tá ligado? Olha lá, eu tirei Caralho, sim, mano Porra Deixa eu ver Mais um carro que a gente vai coisar Mais um carro que a gente vai coisar Mais um carro que a gente vai coisar Tá, mano Tá, 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 tá Tá, tá Tá, tá, sim Tá, sim Então é nóis Valeu, irmão Carro, não valeu, hein Valeu Você conhece esse cara? Eu conheço essa porra Você conhece ele? Não, não conheço não Por que que o cara não emprestou um carro pra nós, mano? Desmancha a porra Meu Deus Por que que esse cara emprestou um carro pra nós, mano? Não entendi nada agora, velho Caralho A gente A gente Desmancha Não paga a Uber e ganha um carro Isso aí Pô, se isso aqui não é um presente Isso aqui não é um presente Isso aqui não é um presente Você acha aqui, não? Na real, tira uma foto dessa placa Você falou que ele mora na favela, né? É, ele é lá da favela Você vai tirar uma foto dessa placa A gente vai investigar esse cara O cara tem quatro, dez carros de blindado, mano? Como é que é assim? Mora lá ainda, velho Era isso Caralho É os ruxinhos, mano Passar por cima? Passar por cima Já era, entrou no carro Nossa, aí passava, hein? Mano, essa foi sinistra Agora eu não entendi, não, velho Eu nem conheço o cara O cara não te conhece Por que que ele emprestou um carro blindado? Cara, vandrosa Não quero nem saber, tio Eu tô ligado porque ele é lá da favela Porque eu vi o nome dele no aluguel lá Os caras que colocaram Gabriel Boyzão Hum, vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim A gente não vai poder fazer isso Só investigar Ele tem meu nome, pô Eu pedi o Uber Nossa, eu pedi o Uber e ele tem meu nome, velho Hum, vai dar ruim se eu fizer isso Só vamos investigar, tá ligado? Só investigar a gente Taca num canto e mete fogo, velho Ele não vai saber nunca mais Bate de frente, bate de frente Caramba, carro é massa Não vou levar pra dentro não, tá? A gente vai virar aqui Não vou levar pra dentro da favela esse carro não Deixa eu achar um local aqui Não, vou achar um local aqui Porque se ele ver esse carro dentro da favela Ele vai desconfiar, tá ligado? Ó, os caras são daqui, tá ligado? É verdade Ele não sabe de nada Tem essa porra dentro da casa aí Já era Pronto, aqui já era Aí Ixi Qualquer coisa dá um tiro nisso aqui e explode tudo É mesmo? Uh, será que tem motor? Nossa, mano, deve ter lá, velho Tá caramba Calma aí, calma aí Vamos tirar foto dessa placa aqui pra investigar ele depois Os caras veem a placa E fala que é pra investigar Fala que mora na favela E que tem 10 carros blindados E que emprestou não sei por que pra nós Não faço ideia Beleza Vou mandar lá Tá safe, tá safe, velho Vamos fazer alguma coisa pra esse carro aí O que a gente pode fazer, mano? Ah, não sei Tipo, pensar aqui Ae, tem alguma coisa aí? Entendeu? Tem não, tem não, tem não Ah, não sei Tô pensando, velho O carro é bom, velho Tem 104 lá Uh, não tem corrida ilegal? É mesmo, né? Dá pra fazer corrida ilegal com ela, né, velho Um meteorologo? Vou guardar o colete, velho Bora Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar na porta da favela Você guarda lá as paradas, tudo E a gente já sai dali, velho Valeu, valeu Pô, o cara dá um carro desse Para quem não conhece Eu também não entendi não, velho Vou voar Será que ele é policial? É, por isso que a gente vai investigar O que que esses caras vão fazendo aqui? Não tava no banco? Ué, acabou o banco, será? Não sei, mano Vai lá, vai lá Manda aí pra mim o dinheiro lá e tudo De 2800, velho Só a parada Aí, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Corre, corre Não sei quem é que tá ali não Vou dar um cortezinho aqui e já volto com você Porque tava comigo É o boyzão, não? É, Gabriel é o boyzão, negócio assim É, meu amigo Caralho, o cara falou que tem 10 carros blindados, mano Ele falou também que ele tem 7 carros blindados O que que é isso aí que tá acontecendo? É esse carro aqui, mano Eu nem conheço o cara, o cara me prestou, mano Pra mim, pra ele aqui Como aí? Essas caminhonetes aí? Esse carro vem mesmo aqui, mano Nossa, esse aqui entrega Quem é esse carro preto aí, mano? Passando aí, que eu não sei quem é É a mafia desse cara Poxi Achei que era vocês, eu tô seguindo aqui, velho Nossa, não, vamos sair com esse carro daqui Mano, vamos deixar essa porra lá fora, velho Deixa lá fora, pra ele tacar fogo Não, vamos deixar lá fora Pra ele não saber que é nóis aqui da favela Vamos sumir com esse carro, a gente volta a pé Não dá bobeiro com esse carro aqui, mano Será que o cara é a polícia? É um rio, né? É, vai, né? Acho que tem um riachozinho passando aí Aí, ó Joga dentro do rio Caralho, mas aí vai ter que sair do carro em movimento, não? Não, a gente encosta ali Faz o seguinte, tira o cinto Tira o cinto Quando eu falava pra pular, você pula, mano Três, dois, vamos pular Ai, 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 meu Deus, mano Por que que a gente ficava tudo? Caralho, mano Tá bem aí, velho, tá bem? Caralho, velho Olha onde o carro foi parar, mano É pra parar aqui dentro da água Nesse troço lá, quero nem saber Vamos embora Cegamento grave, mano Nossa, mano, não vi nada, velho Caralho Já era, mano Não dá pra salvar aquele carro Quem que tá na favela de carro? Vem aqui na entrada, faz um favor Rapidão, rapidão mesmo De carro, de carro Nossa, aí quebrou, velho Pô, a gente pulou um antes, mano É, demorou muito E o carro que lá do outro lado, que porra é essa? Vambora, vambora Nossa, já deu ruim, velho Que que o hospital, velho E esse carro da polícia? Que carro é esse, mano? Tá parado aí igual um idiota, mano Passaram aí mais cedo aí, arranjou o carro e ficou ali Aí sim, mano, tá certo Alguém aí, mano? Consegue pegar nós aqui na entrada aqui, por favor? Tô, 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 tô O meu tá mais ou menos mais ou menos Deu uma ralada bonita ali, velho Nossa, mano Tô de cara ali Nossa, mano Aí, ainda bem que esse carro aí é melhor ainda, velho Cara, você vai com essa culpa aí mesmo, velho? Tem que ir no hospital Pô, eu, velho Nossa, você tá ruim? Você tá ruim também? Tô, tô ralado Mas tá grave? Marca aí Marca aí que eu já volto Ah, então eu tô grave, mano Tem que ir lá rapidão mesmo Já volto Ô, você não tá ligado, mano O que aconteceu, mano, com o banco? Que vocês foram tão rápido assim? Ó, simplesmente os polícia voltou de ré Deixou vocês roubar? Ah, ficou sabendo que nós ia roubar e... Tá ligado? Bateu o cartão e falou E eu não tenho nada a ver com isso aí não Eu fui pra casa Como assim, velho? Vocês estavam dentro do banco por isso Ah, boa não, Thales Boa, tô safe, mano Tem família aqui, velho Foi tipo isso, mano Papo Eta Meu Deus, mano Vai fazer o que, né? A tropa tá forte, né? Tá tranquilo, tá tranquilo Olha lá, é, mano Caralho Você tá diferente, hein, mano Ah, platinei o cabelo, doutor Você tá doido? Ah, pá Agora ficou bonito, hein, mano Agora sim Acabou a água oxigenada Daí só deu pra fazer a parte de cima Ah, pô Agora ficou top, hein, mano Se gostou, gostou também Agora sim, mano Ô, doutor Hã? É, não sei se o senhor lembra Lá tinha um Celta aí pra me dar, não lembra, não? Celta? Que Celta, mano? Celta, pregadão no chão Olha, é assim, ó Anda assim, ó Ué, mas aquele Celta lá é meu, tio Cê é louco Eu falei que ia te dar Celta? Você falou Eu falei pro cara, mano O cara que passou 50 mil aquela hora Naquele dia O cara falou assim Ah, vou te dar 50 mil do nada Aí E aí, Jesus Você vai querer o Celta? Eu falei Eu quero Tá louco Eu nem falei isso Tá metendo doido, véi Eu nem falei que ia te dar Celta, véi Ah, tá metendo doido, véi Eu pensei que eu ia ganhar Melhorar de vida, mo Sai do Fulcão Fulcão Você tava de BMW Mete essa não, vou ouvir Ali, ali era emprestada O dono não sabe o que eu peguei, não Ah, pode crer Eu vou acreditar nessa, sim, mano Não, doutor Vai ter tanta voz, tal Ei, ei Eu tenho um carrão ali pra vender, viu Tem um carrão? Aí, você falou que você não tinha Não, doutor É emprestado O dono não sabe o que eu tô vendendo, não Depende, mano Dependendo do valor e qual carro A gente dá um jeito Vem cá, vem cá, vem cá Cadê? Ah lá, de novo De novo Ele naquela parada Lá, lá, lá De novo Esse carro não é seu Agora tá querendo vender Não, esse aqui Esse aqui eu peguei E você tem a chave? Oxi, meu filho Ah, esse Quanto é que você tá querendo esse carro aí? Preço de fábrica Preço de fábrica Pra sair logo Que eu não gostei dele Qual que é o preço de fábrica? Eu não sei Acho que é 380 Tá louco, mano Tem esse dinheiro não, filho Muita grana, mano Ah, vi, Maria É porque Meu Fulcão é mais rápido, tá ligado? Seu Fulcão é mais rápido Tá de boa Eu não tô acostumado com isso aqui, né? Ah, mas tá ligado, mano Esse é carro de quem tem dinheiro, tio Eu não tenho não, velho Ah, se souber quem quer comprar É só falar comigo aí Demorou, demorou BMW, né, mano? Isso, M3, M3 Demorou, demorou Valeu, valeu Valeu, valeu Tá metendo louco, tio Vou comprar porra nenhuma não, velho Deixa eu ver que não é de rádio aqui Esse carro aí, mano De jornal aí, tio Vai entrevistar alguém, mano? Caralho, tá dirigindo bem, velho Tá dirigindo de certinho aí, velho Fala aí Tô parecendo até motorista mesmo Tá dirigindo certo aí, hein? Eu, tio Parabéns, parabéns É belo motorista Nem tá quebrado o carro Tá indo pra cidade Não, tá quebrado Calma aí, ô O Calapta aí? Ele acabou de vazar a cidade Ah, nem ferrando O cara falou que é coisa parada aí, velho Tá safe, tá safe, tá safe Deixa eu chegar aqui, mano Deixa eu tirar o carrinho dele ali Ó o Fusquinho, ó o Fusquinho Qual que é a sua conta pra me te mandar o dinheiro? Cadê, cadê o carro? Ô, a minha conta é 25 Guys, eu vou comprar um carro novo Mas antes de ir pra lá Aconteceu alguma coisa aqui, tio Só checar... Eita, porra Chamou... Ah, tá, sei que era alguém ali Tá de boa, escarei? Chama o médico, alguma coisa? Ô, cuidado aí, ô Tá passando por cima do cara aí? Tira a roda de cima do cara Aê, boa, boa, boa Você passou por cima do cara ali Solta ele, solta ele Deixa ele aí, fora aí na calçada aí Deixa na calçada, na calçada Aí é estrada ainda Ok, ok Não, eu vi vocês atropelando o cara aí Tá de boa Eita, de boa Eita, de boa Eita, vocês atropelando o cara aí Deixa eu vazar daqui, tio Vou ficar aí, me troçando aí com a polícia, mano Isso é louco, mano Daqui a pouco eu descobro que faço alguma coisinha Deixa eu ali, eu tenho que comprar um carro, mano Vou comprar um carrinho novo que tem, BR Vou botar carro BR Aí, agora, esse é bom Esse é bom, velho Este, eu tenho certeza que vocês vão ficar Caralho, mano Agora você acertou o carro pra comprar, tá ligado? Ih, olha quem tá aqui, mano Meu Deus, mano Olha quem tá aqui, tio Tá me seguindo, caralho? Pô, velho Olha quem tá aqui Ih, mano, esse cara meteu louco, mano Tá, eu queria ver como é que paga, tá ligado? Fala, vendedor Quero no carrinho aí, velho Opa, só deixa eu... Vamos ver o que sabe o cara De boa, de boa, de boa De boa, coitada Ah, não tem dinheiro não, né? De boa Não tem dinheiro não Eu tenho, mano, você quer pegar uma? Embraça aí, abraça aí Tá aqui comigo, velho Você vai descer aqui pra pegar? Ah, não, deixa eu falar Qual é? Por que que deixa eu falar, mano? Não tem ideia desse cara, velho Não é, tchau? Você ainda deixa pra ela, não entendi nada Tô tranquilo, então Fica sem aí, velho Eu vou comprar um carrão aqui Já vou chegar aí, mano Calma aí E aí, corinthiano Vai comprar que carro? Ah, tô pensando aí, mano Um carro novo que chegou aí Que eles falaram aí, velho Ah, doutor Quer um carro? A indicação de um carro? Calma aí, termina aí O que vocês estão fazendo aí Depois a gente vê aí a indicação Ali, ó Ali é brabo, viu? Aquela ali não dá, não, tio Ah, doutor Pega oitentão na descida Deixa eu te perguntar a parada, mano Você já fez plástica, né, velho? Eu? É não que eu caí Vai ficar bonito assim, velho? Acho que é muita plástica, velho Eu nasci assim Ah, pode crer, pode crer Diferenciado, mano Esse bigodinho, velho Parece um rato, mano Olha isso Tô vendo aí se eu pico meu cabelo de novo Porque eu não gostei dessa Pode crer, pode crer, mano Comprar umas... Ô, quando você for comprar Ou vender o carro aí, mano Comprar umas mãos pra ser rasgado aí, mano Tá rasgado isso aí Ah, é assim, doutor É porque essa aqui tem 30 anos Que eu tenho essa blusa Eu gosto de andar rasgado assim Pode crer, pode crer Fala, senhor Deixa eu te perguntar Chegou um carro novo aí Falaram, um brasileiro aí Recentemente Brasileiro Recentemente Esse é um brasileiro? Não, teve carro que chegou Mas brasileiro É brasileiro É tipo, padrão brasileiro, né Não é aquelas BMW Aquelas coisas não Tô falando um carro Tipo, Corsa, Palio Ah, aqui tem Palio Não sei se é novo Se é carro que chegou novo Não, tem que ser os novos aí Acho que é Não sei se é um Monza Não sei Chegou algum carro novo aí É... Esse mesmo Sim Tem que dar lá na frente Chevette Chevette Aí É esse que eu tô te querendo E tem como ver esse Chevette aí, mano Quanto que ele tá custando? 42 mil Que isso, mano Chevette? 42? Tem um Chevette clássico Meu amigo Nossa, pode ser isso aí mesmo Vamos lá Aqui tem que ser Tem que ser, velho Vamos lá Bora lá, né? Meu Deus 42 mil no Chevette Onde que tá, rapaz Vocês entrega lá na garagem? Tem que ir junto? Espera que eu já tô subindo aí De boa, de boa Tô vindo, tô vindo Eu tô indo aí pra cima aí já Calma aí Tô falando que você tá vindo Ah, eu tô saindo daquela loja de carro Não, eu tô falando que você tá vindo Qual moto, carro? Eu vou subir de Gol Branco Os caras pegaram alguém lá em cima, guys Alguém roubou uma moto de alguém da favela E eu vou subir lá pra ajudar os caras, mano Pode deixar a BMW aqui de isca Vamos ver, vamos ver Deixar do lado de isca Ai, tio Mano, além de ter 2 mil no Chevette O cara quer roubar aí também Segura aí o contrato aí Que que é, doutor? Não tô entendendo Vem do lado mesmo Vamos dar uma olhada O cara tá falando parece um robô, velho Que que é, doutor? Aí, ó Beleza Mais alguma coisa aí? Tá esquecendo alguma coisa? Tá pedindo até o nome da minha mãe, porra Tá me metendo louco Calma aí, deixa eu só preencher isso aqui Aí você já me fala aí Que eu não tenho que olhar o contrato, a sua conta Beleza, beleza Só um segundo Aqui fala que se qualquer defeito do carro Eu posso voltar aqui, né? Se eu pegar meu carro lá e ele não ligar Não, se você chegar lá agora e ele não ligar Aí... Ah, pode crer, pode crer É isso aí que eu tô falando Então, a gente tem garantia na hora da entrega Após... Faz um tipo Tenta ver se você acha ele vai... Toma aí, a próxima chata de volta Que que é? Ah, metendo no dedo aí, mano Tô dando socando sua cara, hein Mas essa Os caras não calam a boca no rádio Pode crer, pode crer, mano Só pra sair, paga a vista mesmo Valeu, valeu, irmão Qualquer coisa volta aí, velho Só voltar aqui, negócio não era bom Valeu Carai Porra Tá metendo no louco, hein, mano Faz dedo Tá de boa, tá de boa Pô, menos alguém já morreu por causa disso já, esse idiota do carai É nóis, é nóis Depois eu volto aí e boto fogo nessa loja sua Eu vou na busca deles lá Tô subindo, tô subindo Onde é? Onde é que eu tenho que ir? Fala aí, fala aí, fala aí Vai, vai no baú Pega alguma coisa lá Se arma e vem aqui pra frente Tá, na frente? Na frente mesmo da favela? Na frente? Na frente? De boa, de boa, tô subindo Eu vou trazer pra gente até ficar na casa Guys, no finalzinho eu mostro pra vocês o carro, mano Vou mostrar o carro O carro é bom Nossa, mano Tá foda pra carregar aqui, mano O carro é bom Essa semana vai ser osso, mano O cara tá trocando o servidor aí, tá ligado? E o dedicado, ele tá meio osso pra gravar, mano Tá tenso Vou dar um cortezinho aqui Já vou voltar lá na favela lá Olha lá aquela favela lá, mano Meu Deus do céu, cara, doido Aquela favela lá embaixo, a gente vai ver ela ainda, mano De dia, velho, de helicóptero É a favela dos caras, eu acho, mano A favela do nada apareceu ali, velho Acho que tem mais alguma gangue por aí, mano Vou ver Já volto A bichinha é grande lá, hein, mano Caralho, velho Cê é louco Voltando, voltando, guys Voltando aqui Pô, vocês poderiam voltar aí Só pra pegar eu aqui, né Vamos voltar ali, vamos ali rapidinho Caralho, vamos aí Cadê, 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 cadê Deixa eu botar o coletão aqui Acho que é de galo Vambora, vambora Vai nos grãos também, mano Vambora Vamos ali, vamos ajudar os caras, velho Os caras roubaram a moto de alguém aqui da favela Agora a gente tá querendo pegar os caras de volta, tá ligado Olha eles ali, vindo ali, ó Que carro feio, mano Meu Deus, velho Cê é louco, mano Você usou quantos carros pra fazer esse, mano? Caralho, velho Que bicho feio, mano Ah, mas ele é bom Tem teto celular O bom é que a gente pode capotar e continuar correndo, mano Essa gaiola aqui Aí, caralho Velho pano, agora a gente fica aqui E aí, não sobe Beleza A gente fica aqui, parado, pá Ô, calma aí, calma aí Ô, calma aí, caralho Tá correndo, idiota Se quiser ficar atrás dessa casa ali, ó Tá, mano, calma aí, velho Eu pensei que cê já tinha pego os caras Agora os caras não foram pegos Como é que é? É porque, assim Eles estavam vindo atrás do gago Pra querer assaltar ele Passou aqui na favela Ele vazou Aí, agora ele tá procurando eles Pra trazer ele aqui de volta Só que ele vai fingir que vai ser assaltado A gente para e aborda ele, entendeu? Ah, pode crer A gente perguntar Pra que que cê falou no rato e tô do seu lado? Ah, vai que alguém entendeu também, né Pode crer, pode crer Ainda bem que cê responde as paradas corretamente, né É, é verdade Então tá certo, então, né, mano Ainda bem que seu conhecimento tá correto, velho Tá certo Vambora, vambora Agora vamos ficar aqui esperando, né Vai que o cara passa ou nem passa mais, né Às vezes, às vezes ele já tá na casa dele Tomando café, a gente tá aqui esperando o cara passar, né Ah, mas o que, né E por que que a gente não passa ele logo, mano Procurar esse cara na cidade Porque a gente não pode, ah Não, não de acar, tá ligado? Pega uma pistolinha O problema é que só você tem pistola Eu não tenho, ah Eu tenho aqui, mas não é pra usar, né Não, tá ligado? Cara, dizer, é pra usar, mas não nesse sentido Malgo, um carro aí Carro aí, carro, carro O moto chegou aí, ó Quem é essa moto? Toma Ah, vai tomar Se for palhaço, toma na cara Quem é o idiota ali? É o coiote, ó Meu Deus Onde você falou que foi ele que foi roubado? Ah, é o fumaça É o fumaça Ah, tá, mano É o fumaça de vermelho É o fumaça, é o fumaça, relaxa Vamos ver, vamos ver Pega a curva aqui no ônibus Tô pegando a curva aqui no ônibus Qualquer coisa a gente passa o cara Boa, 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 boa Vamos pro planejamento Foi isso aí, mano, ó A gente conseguiu fazer tudo que foi combinado Vamos embora Claro, claro Tá certinho, tá certinho, mano É o correto Porra, aprende, mano Dá bem, né, mano Deu tudo corretamente certo Ninguém se deu mal Mano, e nada ainda, velho Do nosso negócio, velho Não chegou ainda É, a prefeitura não resolve Calma aí, que a prefeitura... Meu Deus do céu, mano Mano, a gente pode ficar parado aqui Tem nada pra ficar parado aqui, velho É, vamos ter que sair na rua aí, ó Vamos pegar os carros lá, mano Vou guardar aqui a arma aqui Colete Bora E vamos pegar o Master Peak, velho Ah, vou ficar parado aqui fazendo nada, mano Pô, os caras não resolvem o negócio aí, velho Não tem o que a gente fazer, tá ligado? 50 anos, pô Vou desmanchar Pô, quem é que teve uma moto desmanchada hoje aí? Eu, mano Os caras estão vacilão, velho Ah, caralho Mas foi foda, hein, velho Ô, Esquisito Hã? Tem um mosquito bem aqui, mano Calma aí Aqui tem Master Peak ou tem que comprar, mano? Ó, mosquito aqui, ó Ali, ali, ali Certo, certo Ah, porra Cê é idiota, caralho Aqui, ó Vou dar um retão no mosquito aí no seu olho Aqui, ó É, mano Os caras se fuderam A polícia Ela passou bem na hora, hein Boa, boa, boa Seu plano se deu corretamente A polícia prendeu os caras Que roubou sua moto Tá cooperando com a polícia, rapaz Parabéns Bom serviço Cê fez aí, velho Você fez um bom serviço aí, mano Vambora, vambora, guys Vamos se aprontar aqui Vamos tentar pegar carro, mano A gente tem que pegar carro Pegar as peças, velho Eu vou assaltar desse ar, rapaz Vou pegar uma Master Peak Um broco ali também Assim? Tá bom assim, mano? A gente vai roubar assim? A gravatinha, gravatinha fica onde? Cadê vai? Mais alguém vai lá com nós? Tem carro que cabe quatro, mano Savela aí Pera aí, pera aí Tá, a gente tá aqui na loja de roupa aqui Trocando Trocando de roupa Um sapatinho Beleza Um sapatinho Quem é esse aí, se quiser Esse aqui é sapato de quem tem estilo, tá ligado? Então, eu quero esse aí, pô Se não tem estilo, você não pode ter, irmão Bota o Oh, rapaz Ah, isso aí, mano Vambora, vambora, mano Pô, vai ficar botando máscara já, tio? Cê é louco? Eu tenho Tem pistola aí? Tem não Mano, pra que cê tá de máscara, idiota? Guarda isso Atirei, mano O outro aí, mano Então empresta aí, mano Fica de boa, fica de boa, pô Ah, eu vou emprestar a pessoa lá pra você Se você me taca, eu te invento ela Vambora, vambora Pô, se você me vender por 70k, eu compro Eu sou o tante de terno, mano Vamo lá Vamo assaltar com classe com eles aí, tá ligado? É, pô É, pô Vamo assaltar com classe É, pô É, pô Boa, boa Opa, carro Carro, carro Carro Meu Deus A preferência é minha, cara É, só o da puxão aí Aqui é o meu do lado, mano Ô, que comprou carteira aí, caralho? Comprou carteira, é? Comprou carteira? Rui de volante Vai embora, vai embora Vai, vai, vai Não, não quero Quatro Tartes de motor Boa Boa, boa, garoto Boa Bota aí Bota aí, bota aí Deixa ele guardar Deixa ele guardar, mano Você é boa, caralho É, mano Pô, parece que começou agora, mano Ó, qualquer coisa, mano Mas tá de terno Você tá de camisa aí, tá ligado? Nada a ver Vai na esquerda, esquerda, esquerda Me leva na garagem lá Que garagem, tio? Que garagem, mano? Eu vou buscar minha moto lá E por que que você tá passando aqui, mano? A gente tem que ir lá na garagem Lá na cidade Você é pra lopar ir pra esquerda, pô? Não, mano, esquerda E lá pela rodovia, tá ligado, mano? Meu Deus, mano Você sabe que é esquerda e direita Eu vou dar um corte, galera Porque de noite fica muito ruim, velho Até a gente chegar e achar alguém Calma aí, velho E aí, geladinho? Tranquilo? Ô, seu palhaço O que que você tá fazendo aí dentro? Então, mano Eu tava roubando uma lojinha ali, velho Eu me escondi aqui dentro, entendeu? Caralho, que porra é essa, velho? Meu Deus Calma aí, vou tentar te puxar aí Vou abrir aí que você vem Calma aí Aí, aí, valeu, valeu Aí, caralho Você acha o que? Que eu não vou conseguir tirar? Pegou o dinheiro já? Peguei, peguei Mano, guys A gente vai fazer o seguinte A gente já tá com a ideia aqui do roubo Ah, vai Deixa eu pilotar aí Que você é meio burro Vambora A parada é o seguinte Eu tenho a ideia aqui Que a gente vai roubar O que que eu vou fazer? A gente vai comprar Masterpeak, correto? Pra polícia não pegar nós Por causa da Masterpeak O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar um carro Vou pegar um carrinho Vou deixar em algum local Ah, a polícia vai abordar, tá? Você vai querer liberar seu carro Leva até seu carro Aí eu vou lá Tá no meu carro E usa Masterpeak, tá ligado? Planos, planos Eu deixo um carro lá Já estratégia, mano Pra caso isso aconteça Então Eu vou deixar ele aqui Comprando a Masterpeak E vou lá Já tiro o carro Depois passa lá na garagem E pegar o seu carro, tá? Pra colocar em algum lugar Só que a gente sai daqui Ele já bate de frente com nós Pode dar ruim já Dá nada não Então tá de boa então Dá nada não Vai Vamos pra aí Dá nada não Você falou que vai dar nada não Agora você vai, mano Montar uma garagem Bora Bora Bota capacete Caralho, mano Você tá cheio de capacete aí, mano? Bota o cinto Bota o cinto aí, mano Você agarra aí na parada aí do lado Vambora, vambora Se bater polícia de frente já era É certeza que a gente vai ser preso, mano Olha o que tá lá na frente Já tá vendo, né? Não 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 é o caralho, mano Você falou que não vai dar nada Eu tô confiando que não vai dar nada, tio Vai devagar Vai devagar, caralho Vou bater nas costas dela, mano Dá nada Meu Deus do céu Caralho, olha a merda que é isso aqui, velho Dei nada, dei nada De boa Caralho Calma aí, você já chegou quebrando meu carro, mano Que isso Da hora, legal, hein Nossa, eu tô comendo machete De boa, de boa, manda Fala ali Que que é isso? Ela tá limpando aí? De boa Pra limpar, pra limpar Tá tranquilo Passar meu cabelo também aqui Vai dar um Tá safe Vai arranhar meu carro Valeu, valeu, irmão Ai, você é louco, tio Vambora Cadê esse idiota, mano? Cadê o idiota, mano? Cadê você, velho? Tô na frente do hospital, mano Porra, você é burro Não consegue, mano Porra, eu deixei a machete lá dentro do carro, velho Machete não dá pra descont... Não, é melhor a gente tentar achar algum carro trancado, tá ligado? Caso seja necessário Porque senão não vai ter porquê dar essa desculpa Vambora Vamos tentar achar algum carro trancadinho aqui, guys Calma aí Que a gente já pega, já leva, já ir embora, tio Vai em lugar que... Lá no quartel do bombeiro Ou lugar que... Marca, marca aí, marca aí Ah, tem um trabalho do bombeiro Que eu tinha que mostrar pra vocês, mano Eu não sei Eu não trabalhei como bombeiro ainda, guys Vou mostrar o próximo vídeo, talvez Eu mostre o bombeiro como é que é, mano O trabalho deles Não tem nada aqui, tio Nada Ninguém tá trabalhando de bombeiro, não, mano Vamos fazer o seguinte Quer ir no grão? Ó, a polícia Lá, 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 lá Nossa, a polícia passou a mil e dá bem, velho Vamos lá pra cima? Passa, passa pra ele Passa pra ele Achamos um carro agora, hein, mano Achamos um carão aqui, velho Tem um cara ali embaixo Entra logo, entra logo O cara vai me pegar o carro dele Vai, 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 vai Rápido, rápido Rápido, pega logo, carai Bora, 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 bora Segue Vambora, vambora aqui O cara ficou sem o carro, tio Vambora, vambora Vambora, tio Vambora, vambora O cara tava lá Você viu ele aparecendo? O cara apareceu na hora, mano Vambora, vambora Não leva pra desmanchar Que a polícia vai ficar lá agora, eu acho A gente vai ter que guardar esse carro A gente vai ter que guardar esse carro em algum lugar E esperar um tempinho, tá ligado? Porque senão ele vai contar pra polícia, eu acho, mano Você vai arriscar ou vai esperar? Vai arriscar, arriscar Meu Deus do céu, velho Vamos lá então, tio Se quer arriscar, vamos arriscar, mano De boa, de boa Sobe aqui, pá Vem, 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 vem Vem lá, desmancha essa porra Vê se tem alguma coisa no porta-mala do carro Vai, desmancha, carai Alguma coisa no porta-mala? Apaga o farol Vou ver aqui, calma aí Nada, nada Vai, 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 vai logo Vai logo antes que ele vem pra cá, mano Desmancha essa porra aí Boa, boa, boa Continua, velho Nossa, foi fácil, hein, mano O cara deve tá puto, mano Ele tava lá na delegacia Não sei o que fazendo o que, velho Eu acho que deu limbo, né? Ah, eu não quero nem saber, tio Esse carro agora é meu É nosso, né, mas agora vamos ver Ah, desse carro ele tem que ganhar muito dinheiro, hein, velho Vou ficar circulando aqui, calma aí Vou deixar paradinha assim Não, guys Vai que a polícia bate aqui, tá ligado? Ah, esqueci, tem que tirar capacete, mano Merda Vambora, vambora, vambora Depois a gente vai ter que tirar essa roupa, velho O cara vai poder reconhecer nós Vambora, desgrama Vambora, velho Caralho, quanto tempo ainda, mano Vai demorar muito? Deixe, cinco segundos Cinco segundos, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou guardar lá no meu baú da minha casa Demorou, demorou, demorou Vambora O que que deu, o que que deu? Deu quatro partes de transmissão Vambora, vambora, vambora Sobe, 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 sobe Pra tirar vai abordar agora Tem que tirar, mano, infelizmente, né? Aparentemente a gente tem que é Infrigir a lei Ah, eu lembrei, lembrei, lembrei Não tem nenhum local, não Calmei, vou voltar Estrada de barro, tio Vou ficar aqui, não Estrada de barro ali na frente É aqui, mano, aqui, ó Safe, tiozão, safe O cara deu mole, hein? Cara, o cara deve tá puto, mano Pra tirar aquele carro da garagem Deve ser uns 50 pau, velho Nossa, mano Tá tranquilinho, tranquilinho Caralho, cara Essa foi boa, mano Foi o mais fácil da minha vida Tá indo aonde? Tem um quadro de xixi, mano Só que chifre, velho Começou a sair faísca Vou entrar na favela, mano Não é aqui, velho Mano, pra mim tinha uma parede ali, velho Tá bom Deve ser um plano, acho 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 Ai, caralho Oxi Calma aí, eu vou pilotar o ônibus aqui, velho Calma aí Eu vou levar esse busão, velho Acho que é melhor, mais rápido Puta que pariu, velho Eu vou parar dentro de um ônibus, mano Vambora, vambora Deixa eu guardar minha casa aqui Deixa eu guardar isso aqui Tá, tá Caralho, velho Tá safe, mano Isso aí vai dar uns, quem? Uns 4 milhões? Ah, beleza Ah, o cara pelo menos foi, velho Tá safe Quem é esses caras aí, mano? Deve ser comprador, velho Ou morador, sei lá Tá andando igual uns palhaços, mano Esse cara aí, mano É, comprador, mano Relaxa Mas tinha outro cara lá, filho E esse carro branco? O GTR branco? O GTR branco, eu te falei Que bateu no meu carro Ó, quem tá na favela? Quem tá na favela? Calma aí, calma aí Pega aí, pega Calma aí, calma aí Eu vou ver de quem é esse carro aí Calma, calma Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Vamo ver quem é aqueles caras ali Vê se eles são os donos Valeu, valeu Só de cortesia Só Valeu Que que é? É uma sessão da favela aí? Não, não sei não, mano E quem é o cara que deu outro carro aqui? Sou eu, mano Sou morador novo aí Queria lavar um dinheiro Isso é morador novo E outros dois aí Aqui, ó Pegando celular aí Por quê? Morador, morador também Esse aí é meu amigo aí Morador de boa vontade Quem é aquele carro branco lá atrás? Isso é meu Eu escondi porque os caras vai Vem aqui É seu, né, mano E por que você bateu no meu Fiat parado lá? Lá no frente do hospital Eu bati? Você bateu no meu Fiat, mano Você acha que eu não fiquei olhando? Que Fiat, louco? Fiat verde parado no frente do hospital lá Mas acho que foi problema na mente só, velho Problema na mente, né, irmão? Só acho que eu não sei quem é daqui, mano Vocês ficam parados aí Vocês vão morrer, seus cabaços Fica aí Meteu louco, mano Vai querer pegar? A gente vai meter aqui, ó, calma Vai voltar lá na sua casa Marca aí, marca a sua casa Vai voltar por trás aqui, tá ligado? Para os caras não saberem que a gente é da favela, mano Aqui, clica, entra aqui Tá, tá, você consegue entrar sem, eles te ver? Consejo Gente, eu tô ouvindo a voz dele Cuxichando, cuxichando Cuxichando Cuxi o que eles estão aqui na frente Eles vão pegar o carro deles, eu acho Você vai lá, guarda, rápido Vai, esqueci de desligar a moto, velho Vai, desgrama Aquele cara bateu no meu carro, mano Mas eu vou deixar quieto, tá ligado? É, já tá dentro da minha casa Tá, guarda, guarda logo e vem, mano A gente vai passar na loja de roupa E vai botar um terno branco agora Que tá por cima Me viram, me viram Danado, vem pra cá, vambora Quero botar um terno branco agora? É, os caras não vão saber que noja daqui mesmo Você botou o capacete não? Dá nada, dá nada A parada é o seguinte, hein É, a gente tem que botar o terno branco Porque o cara lá deve ter denunciado pra polícia, ligado? Que foi roubado por um cara de terno preto Que não sei o que Bota um branco, acabou O meu carro tá lá ainda como um safe Vai tentar, vai tentar, vai tentar Calma, calma, calma Calma, tiozão Ô senhor, senhor Ô senhor Alguém aí, alô Informação Ô moço Vai ser alguém ali, mano Não dá pra ver Ô moço Tem gente aí? Tem Ô moço Caralho, deixa quieto O cara tava ali, velho Tem um cara ali dentro? Tinha, mano Eu não consegui ver, mano Então, vambora Ô moço, deixa quieto isso aí, filho A gente não tem arma Caralho, que merda, velho Tinha um cara Nossa, mas foi safe já, mano Já conseguiu pegar um carrão ali Vamos ver se a gente acha mais um carro Caso a gente não ache o carro Eu vou voltar e vou finalizar o vídeo Demorou? Só um cortezinho aqui Um carro lá em cima É, guys Vamos terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe like, compartilhe Não achamos nenhum carro Cara, chegou na hora Tá lá no nexo Tá lá no nexo Cara, fica ali, porra Tá abrindo o carro Você tá velho, cego Tá metendo no louco A gente acabou de sair Porra Tem ninguém lá É aquele carro preto Pra lá do outro lado Lá E lá tem gente Tá noido, esquece Aqui é muito difícil a cidade Então valeu, falou Até o próximo vídeo, mano E fui E a gente tem que terminar o vídeo Deixa eu mandar um salve pro pessoal aqui Os últimos membros do canal Que é o Heitor Rap Danilo Roberto 1 Scarface Jackson 5 Diego Silva Lear Que eu acho que já li É desses caras, hein Coltréi 3S Pedro Henrique Master Killer Gabriel Gomes Sidney Felipe Paizão Samp Leopoldo Neto Imalada João Neudair de Oliveira E Lord Guga Esses são os últimos membros do canal E agora eu vou mandar um salve Para os 20 primeiros comentários Dez de cada vídeo Começando com o vídeo de sábado Que agora eu vou começar a dar salve Para quem está no vídeo de sábado Demorou? Então um salve para o Peus O Ri XN CRR Caio Lec Games SR Leandro Catagessi Pedro Henrique Wellington Crispim Felipe Ferreira Mano VN Jonathan Rosa Arthur Gomes Outros são Breno Barbosa E AEME L4 Coyote Lucas Pierre Luan Santos D13 Supreme Grote BR Welder Lohan E Cauã BGS Esses são os últimos comentários Então deixa aquele like Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Falou E fui